A grande festa do futebol, em campo, sob os olhares atentos e nervosos de mais de 160 mil torcedores, as equipes do Botafogo e do Fluminense, é o momento da decisão. Em 90 minutos, toda alegria ou toda tristeza do mundo. 1 a 0, o Botafogo que cantara a vitória antes do tempo, caía do terrestal. A Guanabara ganhava o seu mais novo e merecido campeão.